E hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado Ter filhos no seu apartamento, fim de semana no sítio Ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado Mas tudo que acontece na vida tem um momento destino Viver é uma arte, é ofício, só que precisa cuidado Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício O teu amor pode estar do seu lado Vem cantando comigo galera La 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 Tchau, tchau.